Olá, eu sou Maria Helena Bravo e nessa aula vamos explorar as principais fontes de informação educacional disponíveis hoje sobre o contexto da pandemia do Covid-19, além de alguns resultados e interpretações dessas informações. Nessa aula, você verá documentos orientadores, a sinopse estatística do questionário Resposta Educacional à Pandemia do Covid-19 no Brasil e outros estudos e pesquisas já publicados. Todos nós fomos diretamente afetados pela Covid-19 e, dessa forma, também se apresentaram diversos e inesperados desafios à garantia do direito à educação no Brasil. Decisões importantes e de grande impacto na vida de toda a comunidade escolar foram tomadas em um contexto de incerteza e de descoordenação. Muitas redes públicas tiveram que suspender suas atividades e algumas outras ainda conseguiram adotar atividades não presenciais. Contudo, pouco se sabe sobre o alcance de tais medidas, em especial em relação aos alunos mais pobres e aqueles que não puderam ser incluídos nessas dinâmicas. Esse contexto nos leva a redobrar a atenção em relação à garantia do direito à educação, em especial no que tange às dimensões de igualdade de condições e não discriminação, transparência pública e gestão democrática, padrão de qualidade e condições de trabalho dos profissionais da educação. Para abordar esse tema, nós vamos explorar alguns dados públicos já coletados e publicados, algumas pesquisas e materiais que foram produzidos no contexto da pandemia e sua relação ou impacto nas redes de educação. Com relação aos documentos orientadores, eu gostaria de abordar a nota técnica Recomendações para a disponibilização e a coleta de dados sobre as ações das redes de ensino relacionadas às atividades educacionais durante a pandemia da Covid-19. Essa nota foi elaborada no ano de 2020 por uma série de organizações não-governamentais e outras instituições. A publicação traz uma exploração sobre objetivos e parâmetros educacionais para o cumprimento do direito à educação no país e como essas questões foram diretamente afetadas pela pandemia. Com o objetivo de contribuir para o monitoramento, controle social e gestão democrática em defesa do direito à educação, essa nota técnica lista um conjunto de informações e dados a serem observados por redes de ensino para o planejamento das suas políticas emergenciais, bem como pela comunidade para poder acompanhar o monitoramento dessas políticas. O quadro 1 apresenta diversas informações que devem ser disponibilizadas e que igualmente podem ser solicitadas pelas redes de ensino. Elas foram organizadas em cinco dimensões do direito à educação. A transparência pública e a gestão democrática, a igualdade de condições e não discriminação, padrão de qualidade, condições de trabalho dos profissionais da educação, e proteção à infância e à adolescência. Dentro dessas dimensões, as informações foram caracterizadas por temas para facilitar tanto o trabalho dos gestores públicos na organização quanto dos órgãos de controle na interação com o poder público, aumentando assim o estabelecimento de agendas de acompanhamento em conjunto entre secretarias de educação, conselhos de educação, conselhos escolares, sociedade civil e outras instâncias. Na sequência, no quadro 2, a nota técnica também apresenta formas de provar e validar as informações apresentadas com dados de natureza qualitativa e quantitativa. O interessante é destacar que essa nota e suas indicações, apesar de obviamente voltadas para o contexto da pandemia 19, também nos ajudam a organizar e realizar outras coletas e disponibilização de dados na área educacional, tanto em termos de dimensões, como em termos de elementos verificadores. Agora já estamos no segundo semestre de 2021, com cerca de um ano e meio de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde. A essa altura, já foram empreendidas uma série de esforços por governos e organizações públicas e privadas em torno da compreensão dos resultados e dos impactos possíveis da pandemia na educação. Um desses esforços realizados pelo governo federal é a sinopse estatística do questionário Resposta Educacional à Pandemia da Covid-19 no Brasil, voltado para a educação básica. Essa coleta de dados foi realizada pelo INEP entre fevereiro e maio de 2021 em complementaridade ao Censo Escolar, que já trabalhamos aqui nesse curso. Por meio de um questionário, foram coletados dados relativos ao ano de 2020 referentes ao contexto da pandemia da Covid-19. No site do INEP, onde está disponibilizada a sinopse, é possível ainda acessar o questionário aplicado e as orientações de preenchimento. Foram coletadas informações sobre calendário escolar, principalmente em relação ao período de suspensão das aulas presenciais de 2020 e 2021 e realização de atividades remotas, informações sobre estratégias de continuidade das atividades pedagógicas durante a suspensão das atividades presenciais, buscando entender como essas atividades aconteceram e como foi estabelecida a comunicação entre professores e alunos, sobre estratégias de retorno às atividades presenciais no ano letivo de 2020, se ocorreu, quando e quais foram as medidas pedagógicas e sanitárias adotadas pelas redes e escolas com relação ao afastamento de professores e alunos. Além disso, a pesquisa também traz dados gerais da sua cobertura, fazendo um balanço entre o total de escolas presentes no Brasil e o total de escolas participantes na pesquisa. Convido você a explorar esse material e se apropriar das respostas referentes à sua rede de ensino. Ainda que as fontes governamentais apresentem, nesse momento, dados limitados, outras fontes de informação também são muito úteis para avançarmos na compreensão do que tem acontecido com a educação no país nesse período. A primeira fonte de informação que posso destacar é o Anuário Brasileiro da Educação Básica. Ela toma como base os dados coletados pelo IBGE e pelo INEC. Contudo, no anuário são realizadas algumas análises históricas relativas à educação no país, nos estados e nas capitais brasileiras. No anuário de 2021, foram incorporadas algumas breves análises e estudos sobre possíveis consequências do fechamento das escolas. Também destaco aqui dois relatórios, chamados Retratos da Educação no Contexto da Pandemia do Coronavírus, que foram publicados em 2020. Esses dois materiais congregam achados de outros cinco estudos bem abrangentes, realizados por diversas organizações, instituições e fundações sobre a questão educacional durante a pandemia. O link para esses estudos vai ficar aqui ao final da nossa aula. Esses estudos e pesquisas foram realizadas a partir da escuta de redes de ensino, docentes, alunos e familiares, tendo por objetivo identificar quais foram os desafios e quais as possibilidades de aprimoramento das estratégias educacionais utilizadas nesse momento de distanciamento social. Devido ao caráter emergencial da pandemia, ações educacionais enfrentaram falta de planejamento. Os profissionais não tiveram capacitação adequada e a dificuldade de acesso dos estudantes aos materiais disponíveis também vão deixar marcas aí por algum tempo. Com relação aos principais desafios destacados pelos estudos, podemos relacionar a dificuldade de se estabelecer sistemáticas de ensino e aprendizagem em situações não presenciais, algo que não estávamos acostumados, principalmente com destaque ao acesso às tecnologias. Também podemos falar da sobrecarga de trabalho e a ansiedade que assolaram os profissionais, os estudantes e as famílias. O risco de abandono escolar nas diversas etapas da escolarização também aumentou e com isso ampliaram-se as desigualdades sociais e as desigualdades de aprendizado. Além disso, não podemos negar que houve um impacto negativo sobre a motivação dos alunos e a continuidade dos estudos. Contudo, essas pesquisas também destacam algumas potencialidades que foram encontradas nas redes. Os professores, mais uma vez, demonstraram o seu compromisso com os alunos e com o seu trabalho, além de muita criatividade e competência para reinventarem sua prática, explorando novas linguagens, novas dinâmicas e oferecendo suporte aos alunos. Os pais e responsáveis, devido ao fato da escola estar muito mais perto agora, praticamente dentro das nossas casas, ampliaram a sua participação no acompanhamento das atividades. Foi possível ver melhora na colaboração entre família e escola e maior valorização dos profissionais. Com relação às redes de ensino, muitas vezes com o apoio de empresas e organizações, puderam disponibilizar plataformas e conteúdos de diversas ordens, tanto para os profissionais quanto para os alunos. E dessa forma, também ampliaram oportunidades formativas para os seus professores e para os profissionais da Secretaria de Educação. Para além disso, pudemos observar maior agilidade no estabelecimento de parcerias entre as próprias redes de ensino, sejam elas municipais ou estaduais. Mas e agora? Como seguiremos? Apesar da grande incerteza que ainda assola toda a população, inclusive as redes de ensino, seus profissionais, alunos e família, as redes de educação têm buscado medidas para garantir que o retorno presencial às aulas seja realizado com segurança. Além disso, as redes de escolas ainda têm discutido possíveis medidas para mitigar os efeitos negativos da suspensão das aulas no aprendizado e no desenvolvimento dos alunos, enfrentando ainda outras questões que já estavam colocadas, como dificuldade com a infraestrutura, formação não adequada dos profissionais e acesso dos alunos. Sobre esses estudos, ainda que não seja possível extrair apenas resultados da sua rede, como podemos fazer com a sinopse estatística anteriormente apresentada, esses materiais e esses desafios e possibilidades encontradas nos ajudam a compreender o que as redes brasileiras têm passado de forma coletiva e pensar coletivamente em formas de enfrentamento. Por fim, recomendo a você que procure possíveis levantamentos de dados realizados sobre a pandemia pelo seu município ou pelo seu estado, além de outros estudos realizados por universidades e instituições que possam ter tido a sua rede como objeto. Eles colaborarão, sem dúvida, para que possamos compreender o momento que estamos passando, os reflexos disso e nos ajudarão a traçar novos caminhos. Agradeço a sua atenção, a sua companhia, espero que você tenha gostado do conteúdo dessa aula e até a próxima!